Fim do mistério ou impostor desmascarado? É essa a resposta que virá com o julgamento que acontece na Inglaterra. Craig Wright, um cientista de dados famoso, rico e relativamente poderoso da Austrália, vai ter que provar com documentos as alegações de que é ele a face por trás da criação do Bitcoin. O verdadeiro Satoshi Nakamoto. Uma jornada de mistério e muita controvérsia é o foco e a pauta desse cafeína. Olá, o cafeína tá no ar, sejam muito bem-vindos. Bom, gostando ou não do Bitcoin, não tem como discordar, ele já fez história. Mas quem escreveu essas páginas? Satoshi Nakamoto é o pseudônimo usado pelo misterioso criador do Bitcoin, a primeira e mais famosa, se não a única, moeda digital realmente descentralizada. Desde que publicou o famoso white paper do Bitcoin lá em 2008, ninguém sabe quem ele é, onde ele tá, se ele ainda tá vivo, se é uma ou várias pessoas, sem deixar muitos rastros, em dezembro de 2010, o gênio misterioso desapareceu pra nunca mais voltar. Mas há alguém que afirma ser o verdadeiro Satoshi Nakamoto. Craig Steven Wright, um empresário e cientista da computação australiano que se autoproclama o inventurno do Bitcoin há quase 15 anos. É um cara muito técnico, com um vasto conhecimento sobre Bitcoin, financeiramente aparentemente muito bem-sucedido, que presta serviço de soluções de computação e dados pra grandes empresas, que bate boca com o Vitalik Buterin, criador do Ethereum no Twitter. Ele é um cara que diz ter provas de que é o dono dos milhões de bitcoins minerados nos primeiros anos da rede, quando o Bitcoin valia apenas alguns centavos de dólar, que é a face por trás do Bitcoin, que é o verdadeiro Satoshi Nakamoto. Aliás, quando você entra lá no site desse cara, desse Craig Wright, aparece lá. Ele é o verdadeiro Satoshi Nakamoto, bababá. Esses bitcoins que eu mencionei, que foram os primeiros minerados, estão em carteiras digitais que só podem ser acessadas por quem tem as chaves privadas, as famosas seeds. Supostamente, o Craig Wright também seria dono da carteira Gênesis, a primeira carteira criada na rede do Bitcoin. O endereço dela é esse que tá aí na tela, conhecido como endereço da wallet da carteira do Satoshi, o endereço Gênesis, o primeiro endereço pra onde bitcoins foram enviados. Mas um fato curioso é que esses BTCs nunca foram movidos da carteira Gênesis, nem pelo Craig Wright, nem por ninguém. O bloco Gênesis, como é conhecido, é o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin. Ele contém a primeira transação do Bitcoin, que nesse caso foi feita pelo Nakamoto. Se o Wright pudesse assinar uma mensagem com a chave privada desse bloco, isso seria uma prova quase que refutável de que ele é o verdadeiro Satoshi. Segura essa informação porque ela é importante e a gente volta a ela já já. A comunidade cripto pede, mas o empresário nunca conseguiu fazer isso aí, porque se fizesse, acabariam os mistérios. Justamente é um dos maiores motivos de nem todo mundo acreditar no Craig Wright. Na verdade, a maioria dos criptolovers, criptomaníacos, ou como quer que se chame, consideram o Craig Wright um impostor, um mentiroso. Figurinha carimbada, o Craig Wright foi até apelidado pela comunidade cripto de fake toche. Não Satoshi, fake toche. Virou piada, virou meme. Vez ou outra, ele volta na mídia e nos grupos de discussão a respeito de criptomoedas. Está vendo aí na tela alguns dos memes que já fizeram com a cara do Craig Wright. Por consequência disso tudo, o Craig Wright está sendo processado por várias entidades que defendem o desenvolvimento do Bitcoin e do seu ecossistema. Uma delas, e a principal, é a Crypto Open Patent Alliance, conhecida como COPA, uma organização que reúne gigantes da indústria como Coinbase, a Square, do Jack Dorsey, cofundador do Twitter, a Block e a Meta. A Meta, aquela mesma, dispensa apresentações, Twitter, Facebook e tudo mais. Além de tentar impedir que Wright use patentes relacionadas ao Bitcoin para restringir a inovação e a concorrência no setor, a COPA, essa poderosa organização com gigantes por trás, também quer desmascarar as supostas fraudes feitas por ele. Essas fraudes incluem documentação duvidosa e metadados que teriam sido manipulados em arquivos que o empresário diz serem fundamentais para provar sua identidade como o verdadeiro Satoshi Nakamoto. A COPA entrou com uma ação no Reino Unido, onde o Craig Wright vive atualmente, alegando que ele violou os direitos autorais do white paper do Bitcoin ao registrá-lo em seu nome lá em 2019. A entidade afirma que o white paper da criptomoeda é de domínio público e que o Wright não pode reivindicar sua autoria sem comprovação. Porque ele foi lá e fez isso. Ele falou, ah, eu sou o autor. Só que acontece depois, a gente vai estudando esses aspectos, né? Quais são os pré-requisitos para você fazer o registro de algo, enfim. E é mais uma alegação, né? A certificação daquele registro não indica que necessariamente ele é verdadeiro. Indica que uma pessoa disse que fez ele. Mais ou menos assim, entendeu? Então não é porque ele tem o registro feito tantos anos depois, uma década praticamente depois, que isso prova que ele é o Satoshi. Tem que ter mais documentação. Por isso mesmo, James Mellor, um juiz do Reino Unido, determinou que o Craig Wright apresentasse provas impressas de 97 documentos que datam de 2007, ou seja, antes da criação do Bitcoin, e que os advogados do Craig Wright disseram que foram armazenados em um pendrive recentemente encontrado e que esses documentos provariam a veracidade das suas alegações. Estaria ali a resposta do mistério. Ele teria as provas de como o Bitcoin surgiu, do que foi feito antes, dos rascunhos do white paper, sei lá eu. Aquele pendrive encontrado recentemente teria mais de nove dezenas de documentos que comprovariam quem é o verdadeiro Satoshi Nakamoto e que o verdadeiro, de fato, seria o Craig Wright. É o que dizem os advogados dele. Então, o juiz desse caso quer ver e a Copa, aquela organização, processou ele para falar. Então, mostra logo isso aí. Junto a isso, o juiz também estipulou que o Wright pagasse um adicional de 992 mil dólares a Copa aos desenvolvedores de Bitcoin e as empresas nomeadas, no caso, contra ele. Lembra do que eu disse agora há pouco do bloco Gênese? Pois é, esses documentos, supostamente, contêm os primeiros rascunhos do white paper, os códigos-fonte do Bitcoin e também as chaves privadas das carteiras do Nakamoto. Para evitar falcatruas, o juiz também determinou que o Craig Wright deveria entregar o pendrive à corte para que ele fosse examinado por peritos independentes. O julgamento estava previsto para começar em 15 de janeiro, mas foi adiado para fevereiro para dar tempo à equipe jurídica do Craig Wright se preparar para o fight, digamos assim. O cronograma do julgamento vai ser rigoroso, aberturas orais, interrogatório do Wright, exame cruzado de testemunhas e peritos digitais são algumas das etapas cruciais que vão definir o desfecho do caso. Tudo, todo esse trâmite está previsto para terminar em meados de março. Vamos ver se não é prorrogado por mais tempo. É toda uma situação tensa, mas não é a primeira vez. O Wright já perdeu um processo na Noruega contra o Magnus Greeneff, que é conhecido como Bitcoiner Huddle Not, de huddle, de segurar, de comprar e ficar com ele na carteira. Bitcoiner Huddle Not. Isso lá no atual X, no Twitter. Na ocasião, o Wright processou o Greeneff, esse cara aí, após ele ter contestado publicamente as alegações de seu Satoshi. Então o Craig falou, eu sou o Satoshi, o cara foi lá, falou, é nada, e aí virou processo. Por que o barulho? Porque o resultado desse julgamento de agora pode ter um grande impacto no futuro do Bitcoin e, consequentemente, no universo das criptomoedas como um todo. Se o Craig Wright vence esse negócio, se ele de fato prova que é o Satoshi Nakamoto, se os documentos que ele tem são analisados e se tornam evidência irrefutável, enfim, ele vai poder ganhar controle significativo sobre o Bitcoin. Potencialmente influenciando o seu desenvolvimento, a sua direção. Isso arrepia da ponta do cabelo até a ponta do pé qualquer pessoa da comunidade do Bitcoin, que aprecia essa natureza de descentralização que a criptomoeda tem como natureza. Além disso, ele pode afetar a confiança dos investidores, a valorização do mercado, a regulação das autoridades, a inovação dos desenvolvedores. Imagina se agora, depois de tudo isso, depois do Bitcoin virar um dos 10 ativos mais valiosos do planeta, quando a gente considera tudo ouro, metais, outros, ações, enfim, um dos 10 mais valiosos do planeta. Imagina ver agora o cara, não, eu sou o Satoshi. Enfim, por outro lado, uma derrota do Wright mancharia ainda mais a reputação, pelo menos dele, que já é uma reputação, digamos assim, um tanto controversa e deixaria a verdadeira identidade do Satoshi ainda mais mergulhada num mistério. Qual é a sua opinião? Será que o Craig Wright vai conseguir convencer o juiz e o mundo de que é ele o verdadeiro Satoshi Nakamoto? Ou será que ele vai ser desmascarado como um fake toche? Deixa o seu palpite aí nos comentários. Qual é a sua opinião? O que você está achando? Olha, são essas perguntas que todo mundo está se fazendo e que podem mudar a história das criptomoedas. Eu já fui atrás um pouco dessas informações, vi o que os outros especialistas e entusiastas acham do negócio. Tem até aquela questão que não se sabe se o Satoshi é uma pessoa ou se são vários. Tem até análise de um cara que eu ouvi, bastante entendido do assunto também, interessante, que ele acha que são algumas pessoas, é um pequeno grupo de pessoas, entre os quais e os quais estaria o Ralph Finney, um cientista da computação americano muito conhecido, um outro também. Enfim, dois dos quais já morreram. E o Craig Wright estaria envolvido desde o início. Não seria o Satoshi, mas estaria no grupo que ali originou o Bitcoin, a criptomoeda, o projeto. E por isso ele conheceria tanto do White Paper. Ele é um cara que entende disso, ele fala dos argumentos, ele discorda lá do Vitalik Butein com relação a qual era o objetivo original do Bitcoin. Ele diz que não era toda essa valorização, não era virar um ativo de reserva de valor, era facilitar a transação entre indivíduos. O peer-to-peer, que essa era a ideia original do BTC. Enfim, é um cara que está aí há bastante tempo, conhecido da comunidade, mas agora vem um processo tendo do outro lado, ali na corte, grandes empresas como Coinbase e como Meta, através desse grupo conhecido como Copa. Então é a Copa processando o Craig Wright. O que é que será que tem nesse pendrive? Não sei. Ele era um dos caras que estava de fato no início? Não sei. Ele sozinho e o Satoshi Nakamoto? Assim, parece difícil porque se ele quisesse provar, não precisaria de documento, não precisaria de basicamente nada, era só mexer um Bitcoin da carteira que fosse da carteira original, porque existe a carteira Gênese e existem as carteiras que são atribuídas ao Satoshi Nakamoto. O número não é cravado, quantos Bitcoins tem o Satoshi. As carteiras não têm nome, tem aquele código todo, é difícil de rastrear. Mas, fazendo investigações, analistas da RSK Labs, que é especializada em blockchain, e coisas afins, chegou a uma conclusão, verificando ali, pesquisando, analisando, fazendo cruzamento de dados sobre as atividades dos dois primeiros anos de mineração do Bitcoin e vendo os movimentos de BTCs nas carteiras naquela época inicial. E eles chegaram à conclusão que o Satoshi Nakamoto, seja ele quem for, tem em carteira cerca de 1 milhão e 100 mil bitcoins. Não é 1 milhão e 100 mil dólares em bitcoins, é 1 milhão e 100 mil bitcoins. Cerca de 5% da oferta total de bitcoins do mundo, ou em valor financeiro, atualmente o equivalente a mais de 45 bilhões de dólares. Esse seria o volume de bitcoins do Satoshi Nakamoto. Imagina, aparece o cara que, do dia para a noite, eu sou o Satoshi, eu que desenvolvi esse negócio todo, sou dono aí de 45 bilhões de dólares em bitcoins. É um negócio realmente impressionante. E dono da carteira Gênesis também, que não tem tudo isso, a carteira Gênesis tem cerca de 4 milhões e pouco de dólares, mas ainda assim, se ele fosse o dono, o próprio Satoshi, ele perdeu as palavras-chave, as CIDs, ele perdeu o acesso. É pouco factível. O argumento de alguns é de que, por exemplo, nessa tese de que há várias pessoas envolvidas, como os outros dois morreram, parte das palavras se foram, nunca mais foram encontradas, a chave se perdeu e, com isso, a carteira Gênesis, o endereço Gênesis e também os outros que seriam atribuídos ao Satoshi teriam se perdido para sempre. Os caras morreram relativamente cedo, até o Ralfini e o outro lá. Então, sobrou esse Craig Wright, que diz há bastante tempo ser o Satoshi. Mas o pessoal fica desconfiando, fica duvidando. Vamos ver se agora, na corte, a gente descobre. Seria interessante, hein? Qual é o seu palpite? Conta aí. Quero saber, essa história é intrigante demais e eu gostei. Por isso, resolvi trazer aqui. Espero que você tenha curtido esse assunto, essas informações, esse debate. Fique de olho no que vai acontecer lá no Reino Unido neste julgamento. Muito obrigado por se inscrever no Cafeína, por ficar aqui com a gente até o finalzinho do programa. Me segue lá, arroba Dona e Denútil nas redes sociais e arroba InvestNewsBR também. Obrigado. Obrigado.